Estamos aqui hoje para apresentar mais uma nova contratação, trata-se de Dudu, um primeiro volante. É uma contratação necessária a pedido do treinador Marcelo Veiga para suprir a ausência do Gilmarque, que infelizmente teve uma lesão grave no joelho e deve passar por uma cirurgia. E por esse motivo o Dudu está sendo apresentado hoje, com excelentes passagens pelo URT, pelo América Mineiro, pelo São Bernardo, pelo São Caetano e recentemente disputou o Campeonato Mineiro pela URT. Primeiramente quero agradecer ao Fernando, o Votafu, o vice-presidente aqui, pela oportunidade que está me dando. De estar vestindo essa camisa aqui do Votafu, eu estava em casa, mas estava treinando, disputei o último Campeonato Mineiro pela URT, tinha recebido uma boa ligações do Fernando, há algum tempo atrás, mas chegou a hora, então é um sonho estar se realizando. Então, espero chegar aqui e fazer o meu melhor. Então, espero que a gente saiba da dificuldade que o Votafu está encontrando na tabela, mas eu vim para cá com o intuito de buscar os objetivos do clube. Então, se depender de mim e de outros companheiros, eu acho que a gente vai dar a volta por cima e vai deixar o Votafu na situação bem melhor. Então, é uma parada dura que eu vou encontrar pela frente, não como eu, como os outros companheiros também, mas eu acho que eu tenho certeza que a gente trabalhando, se dedicando ao máximo, acho que nos trabalhos que a gente vai acabando desenvolvendo o nosso trabalho, que é tirar o Votafu da situação. Eu tive uma passagem boa pelo São Bernardo em 2013, cheguei até a enfrentar o Votafu, tive uma passagem boa também pelo São Caetano também, jogando na Série B. Já conheço o futebol paulista, esses pouco tempo que eu passei, então a Série D é um campeonato muito difícil. Então, nunca disputei a Série D, já disputei Série A, Série B e Série C. Então, acho que é uma vida nova agora para mim, agora nesse campeonato da Série D. Então, eu quero fazer o meu máximo, quero deixar boas impressões para o clube e agradecer mais uma vez o Votafu de abrir as portas para mim. Com isso, eu já trabalhei com o Marcelo, um treinador que cobra muito de jogadores, e tem uns trabalhos dele também que é muito bom, muito intenso. Então, já acostumei já o meu trabalho que ele vem passando para nós. Então, eu sou um jogador que joga firme, sou jogador de marcação, não sou um jogador violento, mas sempre procuro a bola. Então, o meu estilo de jogo é esse. Eu sou um jogador que jogador que joga firme, eu sou um jogador que jogador que joga firme, eu sou um jogador que jogador que joga firme, eu sou um jogador que jogador que joga firme, A CIDADE NO BRASIL